Representantes da Polícia Militar de Rondônia, policiais militares do Piauí, o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, e o comandante-geral da PM no Estado, Coronel Lindomar Castilho, estiveram presentes no lançamento do aplicativo. Ao todo, 80 policiais participaram da capacitação. A partir da implantação do Mobile PMPI, ela realmente chega, assim, pede igualdade as polícias, as grandes polícias do Brasil, por exemplo, de Minas Gerais, de Santa Catarina. Então, isso vai facilitar aí muito a atuação do policial militar. Nós estamos já funcionando com o TCO desde o final do ano passado. Já está totalmente implantado nos 224 municípios do Piauí. Aqui na capital já é uma ferramenta que ajuda bastante. E agora, com a implementação da tecnologia, o treinamento vai facilitar, sobremaneira, o trabalho dos policiais. Nós vamos otimizar o nosso tempo, nós vamos melhorar a nossa prestação de serviços e quem ganha é o cidadão e a segurança pública. O comandante do policiamento especializado da PM do Piauí, Coronel Souza Filho, foi um dos entusiastas para a implantação da nova ferramenta, que vai agilizar o trabalho dos policiais piauienses. Essa é uma tecnologia nova que está chegando aqui para a corporação, que vai revolucionar o nosso atendimento e despacho de viaturas na capital. e repassando para os nossos policiais militares, na ponta da lança, no atendimento de ocorrências diárias da nossa região metropolitana. Então, essa capacitação dos policiais militares, que vai de agora até sábado, como os multiplicadores para transmitir isso aos demais policiais militares de cada unidade aqui da capital. O que muda na polícia militar? Ela abandona o papel e a caneta. Ela passa a executar todas as suas atividades através de uma tecnologia embarcada, que a gente chama. Através de um tablet, através de uma impressora térmica, o policial vai poder fazer todas as pesquisas através do equipamento. Então, hoje, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem toda uma rede de informações, e essa rede de informações, ela entra dentro da tecnologia embarcada. Isso aí vai facilitar que a Polícia Civil faça as investigações, para que o próprio cidadão consiga, já na hora, receber o seu boletim de ocorrência, sem precisar sair do local. Então, em questão de minutos, em questão de 10 minutos, o policial faz a impressão do boletim de ocorrência e entrega para o cidadão. Isso vai permitir que a viatura fique mais tempo lá no bairro, patrulhando, fazendo a parte preventiva, não precisando sair e ficando ausente durante uma, duas ou três horas. Então, quem ganha com a chegada dessa tecnologia é a população piauiense. Ao todo, 138 tablets vão auxiliar o policiamento durante as ocorrências. O secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, destacou a importância do processo de modernização da atividade policial no Estado. A Polícia Militar, ela dá um passo importantíssimo para que a sociedade tenha um trabalho que sempre ansiou, e que com a qualidade que nós estamos tendo a oportunidade, é, eu diria, inovador para o Brasil. Nós temos aqui um sistema que vai ser capacitado, principalmente com os bancos de dados que nós temos, com a filosofia que nós temos de integração, inicialmente começa pela Polícia Militar, mas é um projeto que ele vai se expandir para todas as instituições de segurança pública do Estado do Piauí. Então, vamos lá.